Olá, gente! Jack Spengler aqui falando. Seja muito bem-vindo para mais uma aula de alemão. E hoje vamos dar início aqui na nossa primeira aula. Se você não assistiu a aula de número zero, volta e assiste, pois é muito importante você conhecer as palavras muito, muito importantes para todo iniciante aqui que está aprendendo alemão. Vamos dar início aqui para a nossa primeira aula. Hoje você vai aprender a falar o seu nome. Por exemplo, É muito importante você saber falar o seu nome em alemão. Pois se eu falar A pessoa vai dizer Como? Como, por favor? A pessoa não entende. Quando eu falo A pessoa logo entende. Então é importante você treinar o seu nome na pronúncia alemã. Para que sim a pessoa possa entender você o mais rápido possível. Você não precisa ficar repetindo toda hora. Você pode falar Isso seria mais formalmente, né? Com alguém que você não tem tanta intimidade assim, você usa Se for das 12 até as 18 horas, você fala Até o meio-dia O N vai no céu da boca assim, ó Você coloca a língua lá em cima e a língua chata no céu da boca Guten Morgen Mein Name ist Jacqueline Spindler Guten Abend Boa noite Mein Name ist Jacqueline Spindler Você fala boa noite a partir das 18 horas Ou se você vê que já está escuro lá fora Pois aqui na Suíça e na Alemanha Já nas 17 horas assim Já está escuro Então você pode usar Guten Abend Guten Abend Mein Name ist Jacqueline Spindler Muita atenção Todos os substantivos São escritos Com letras maiúsculas Por exemplo Der Name Der Name O nome Por que que Name é grande, né? Por que que Name Quando eu falo grande é maiúsculo Pequeno é minúsculo, né? Porque no alemão você fala grande e pequeno Tipo Name schreitmann groß, né? As pessoas escrevem grande, né? Schreitmann groß Por isso que eu sempre falo grande e pequeno Então quando eu falo assim grande é maiúsculo e pequeno é minúsculo, ok? Der Name O der, né? É o artigo E o Name é o substantivo Por isso que ele é grande Um exemplo Der Mont Der Mont Por que que Mont é grande? É um substantivo É a lua Die Frau A mulher Frau É grande Por que que se escreve maiúsculo? Porque é um substantivo Die Gabel O garfo Por que que se escreve maiúsculo? Porque é um substantivo Das Kind Por que que Kind se escreve grande? Maiúsculo Porque é um substantivo A criança A mesma coisa Das Buch Né? O livro Então agora você já sabe Quando você vê que tá grande uma frase É porque aquilo é um substantivo Mas, Jaqueline, quando eu vou escrever Como é que eu sei que se isso é grande ou pequeno? É só você colocar o der, o de ou o das na frente Aí você vai sempre saber que isso é um grande É grande ou pequeno Com o tempo Você vai aprender Você vai aprender a diferenciar o verbo do substantivo Aí vai ficar mais fácil de você reconhecer Vamos aqui para um exemplo de nomes brasileiros Como que você soletra o seu nome Para que a outra pessoa possa te entender Sem que você precise ficar repetindo Ou, né? Vamos lá Vamos começar com Samuel O Samuel Como que fala Samuel em alemão? Samuel Samuel O seu nome aqui na Suíça é Samuel Você fala Oi, halo, ich bin Samuel A pessoa logo entende você assim Se você falar Halo, ich bin Samuel A pessoa fica assim Como? Pode repetir, por favor? Aí se você não quer Se você quer evitar essa situação Você fala Samuel Samuel Olha Porque o S Acompanhado por uma vogal Faz som de Z Quando ele está acompanhado por uma vogal Ele faz som de Z Quando o S está acompanhado por uma consoante Ele faz som de X Memoriza isso, tá bom? Por isso Samuel O L é no céu da boca L, L, L Samuel O L no céu da boca Samuel E o Sebastião Aqui no alemão não existe o ã Por isso que o seu nome seria Sebastião Sebastião Lembra do Z? Sebastião Hallo, ich bin Sebastião Guten Tag, ich bin Sebastião Guten Abend, ich bin Sebastião Ok? E a Sandra seria Sandra Sandra E o Daniel 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 E o Gabriel Gabriel Oi, hallo, ich bin Gabriel E a Sibeli Hallo, ich bin Sebastião Ich bin Sebastião O E quase que não se escuta, né? Hallo, ich bin Sebastião E o Jonathan Seria Jonathan 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 Também pode ser falado Jonathan 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 Mas as pessoas usam Jonathan porque Pela influência do francês, né? Que aqui também se fala francês aqui na Suíça Então a pessoa fala Jonathan, né? É igual o meu nome As pessoas não falam Jacqueline As pessoas falam Jacqueline Jacqueline E a Angela 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 Ou pela influência italiana A pessoa fala Angela Angela E o Michael Eu já falei, né? E o Michael Em alemão seria Michael Michael Agora imagina O meu marido Ele se chama Michael Imagina ele chega no Brasil E fala Oi Eu sou Michael Eu sou Michael Aí o brasileiro vai dizer Como? Michael? Michael Mas ele chega e fala Oi Meu nome é Michael Oi Meu nome é Michael O brasileiro logo vai entender, né? É por isso que eu digo Tenta falar o seu nome de acordo com o idioma Ou no inglês seria Michael Michael Ele vai chegar lá Meu marido vai chegar na Inglaterra E vai falar Hello My name is Michael No Brasil Oi Meu nome é Michael E na Suíça Hello Ich bin Michael Oder My name is Michael Ok? Tenta adaptar o seu nome sempre para o idioma Para que seja mais fácil Na hora de compreender Also E agora informal, né? Informal seria Hello My name is Jacqueline Und wie heißt du? Como você vai perguntar o nome da pessoa Você fala primeiro o seu nome, né? My name is Jacqueline Und E Wie heißt du? Como se chama você? E como você se chama? E como é seu nome, né? Wie heißt du? Atenção Quando você vai fazer a pergunta Você não fala Wie heißt du? Wie heißt du? Não Você O T Ele desaparece Você fala Wie heißt du? Wie heißt du? Eu vejo muita professora de alemão aqui no YouTube ensinando errado Atenção Eu vivo aqui na Suíça Eu convivo com meu marido Eu estou com um alemão 24 horas por dia A gente não fala Wie heißt du? Quando você escreve Você escreve Wie heißt du? Mas quando você fala Atenção Você fala Wie heißt du? Wie heißt du? Oi, hello Wie heißt du? Guten Tag Não informal seria, né? Mein Name ist Jacqueline Und wie heißt du? Wie heißt du? Não Wie heißt du? Ok? Anota aí Muita atenção Você vê no alemão Esse negocinho aqui, né? Que parece um B Né? Como aqui, ó Heisen Chamar, se chamar Heisen Isso aqui, gente É o mesmo que os dois S Né? Não é um B São dois S Isso aqui é a gramática antiga do alemão Na gramática atual A gente não usa isso aqui mais Eu vejo muita professora ensinando isso Mas isso não se usa mais hoje em dia Nos livros de alemão Ainda tem Por quê? Porque se eu digo Olha Super antigos Muito, muito, muito antigos Então já foi feito Há muitos anos atrás Por isso que Ainda Você vê esse negócio, né? Esses dois Esse Parece um B Né? Por isso que você vê ainda Mas se você comprar um computador Isso não existe no teclado Não? Pois é Então, gente Quando você vê isso É a mesma coisa que dois S Tá bom? Vamos seguir Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Como é seu nome? Wie ist dein Name? Como é seu nome? Ich heiße Aí você fala seu nome Samuel Sandra Sebastian Rodrigo Daniela Daniel Daniela Gabriel Gabriel Gabriela Ok? Ok? Ich heiße Jacqueline Und wie heißt du? Conseguiu pegar? Vamos lá Então Mein Name ist Jacqueline Você pode falar também Meu nome é Jacqueline Ich heiße Jacqueline Eu me chamo Jacqueline Mein Name ist Jacqueline O meu nome é Jacqueline Outra maneira Ich bin Jacqueline Eu sou Jacqueline Quando a pessoa te pergunta Wie ist dein Name? Você pode falar Ich heiße Aí você fala seu nome Mein Name ist Aí você fala seu nome Ou ich bin Aí você fala seu nome Todas as três maneiras de responder Está correto Ok? Você escolhe uma E pronto Usa sempre essa E o formal? O que é formal Jacqueline? Formal é quando você não conhece uma pessoa Essa tal pessoa Que você está falando no momento Quando você não tem uma grande intimidade com ela Pode ser seu chefe Pode ser uma vizinha que você não conhece Pois aqui na Suíça é bem típico Você não saber quem é o seu vizinho Seja ela quem for Você sempre tem que falar formal Seria como usando sempre o sie S-I-E Sie Por exemplo Guten Tag Guten Morgen Guten Abend Mein Name ist Jacqueline Spindler Guten Tag Mein Name ist Jacqueline Spindler Quando você vai falar formalmente Você usa o seu nome E o seu sobrenome sempre Guten Tag Mein Name ist Jacqueline Spindler E a pessoa vai responder para você Guten Tag Frau Spindler Na Suíça Na Alemanha As pessoas falam Chamam você Pelo seu sobrenome Frau Spindler Então sempre por isso que você tem que falar o seu sobrenome também Eu falei Guten Tag Mein Name ist Jacqueline Spindler A pessoa diz Guten Tag Frau Spindler Ich bin Robert Stein Ich bin Robert Stein Ich bin Robert Stein Ele falou o nome dele Atenção Como que você pergunta o nome da pessoa da maneira formal Você fala Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Guten Tag Wie heißen Sie? Ou Guten Tag Mein Name ist Jacqueline Spindler Und wie heißen Sie? Pode ser assim também Ou Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? É também uma forma formal de falar Como é o seu nome Ou como a senhora se chama Como é o seu nome Wie ist Ihr Name? A pessoa vai responder Ich heiße Ich heiße Robert Stein Mein Name ist Robert Stein Ou Ich bin Robert Stein Pode ser os três também Os três vai ficar certo Então muita atenção, tá bom? Pra você não trocar Quando você não conhece Você fala Wie heißen Sie? Quando não é uma intimidade entre vocês Quando é formalmente você fala Wie heißen Sie? Quando é um amigo Ou um conhecido Ou uma pessoa que é amigo De um amigo seu Você fala Oi, vai louver Wie heißen Sie? Como é o seu nome? Aí você usa o Du, ok? Sie, a senhora do você Senhora, sem eu, tá? Então, olha pessoal Aqui eu tenho um pequeno House of Gaben Pra você House of Gaben O que é isso, Jacqueline? Uma lição de casa Tem aqui bonitinho Você não precisa anotar, tá bom? É só você É aqui embaixo Na caixa de informação Nessa infobox Que tem aqui embaixo Lá tem um link Lá você pode baixar A nossa aula de hoje Todinha, bonitinha Eu vou colocar tudo Em branco e preto Pra ser mais fácil Pra você poder imprimir Pra não usar muito A sua tinta, né? Da sua impressora E você pode fazer o seu dever de casa Bonitinho Bonitinho Muita atenção Quando você estuda E você pratica, né? Você faz com que o seu cérebro Trabalhe mais Isso ajuda você A decorar Isso ajuda você A aprender de verdade Então faz aqui Bonitinho O seu dever de casa Eu tenho dois Três Quatro E tenho a Lösung A solução, né? Então, olha Por exemplo No primeiro off-caba Tem aqui Como ela se chama Aqui a maneira informal E a maneira formal Informal seria Wie heißt Du? Muito bem E a formal seria Wie heißen Sie? Muito bem Aí você vê Olha o próximo exercício Hallo Ich heiße Jacqueline Und wie heißt du? Aí você vai colocar Ich Hi Se Aí você coloca o seu nome Ok? Eu tenho certeza Que você vai gostar E vai aprender muita coisa Para todas as atividades Eu deixei aqui Uma lösung Die lösung A solução Então é isso, pessoal A gente se vê Então no próximo vídeo Não se esquece De se inscrever Aqui no canal De ativar as notificações E me segue também Lá no Instagram Eu estou lá também Como Jacques Finkler Tenho o Telegram também Me chamo lá Alemão Sem Fronteiras Tem também o meu podcast Jacques Linsvindler A gente se vê Um grande beijo Tschüss Tchau 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 Tchau